Na tarde de ontem, um tiroteio no centro de Divinópolis terminou em um acidente e com um homem baleado. Observe que o HB20 entra para a direita e bate na lateral de um carro. Dois homens em uma moto aparecem na imagem e, segundo testemunhas, são os atiradores. Logo em seguida, o HB20 vira à esquerda, sobe no passeio e atinge uma loja. Pessoas correm desesperadas. Na sequência, os ocupantes do carro fogem. O crime foi na Rua Goiás, uma das mais movimentadas de Divinópolis. Ouvimos os tiros, né? Aí eu vim para ver o que estava acontecendo e a gente viu quando os dois passaram por aqui, um baleado. A gente ficou muito assustado, tudo. E vimos eles passando por aqui, os dois. Esta mulher, que por medo prefere não ser identificada, conta que por pouco não foi atingida pelo carro. Todo mundo já saiu correndo, a colega que trabalha comigo ficou preocupada, falou que eu tinha acabado de sair. E por sorte, eu não sou nem atropelada, porque normalmente eu vou para a porta do estacionamento. De acordo com a polícia militar, o carro foi alugado em uma locadora. Os ocupantes do carro correram um quarteirão e meio até a Avenida 1º de Junho. Um deles, de 22 anos, foi baleado no peito e no braço esquerdo. Ele foi socorrido pelo SAMU e levado para o Hospital São João de Deus. A perícia da Polícia Civil vistoriou o carro e outras imagens de câmeras de segurança serão analisadas. Segunda-feira, santa, nem duas horas da tarde assusta muita gente. A gente fica assim, sentindo assim, que não estamos com segurança. Bem, ainda sobre esse acontecimento em Divinópolis, na noite de ontem, a Polícia Militar de Divinópolis informou que prendeu um dos suspeitos envolvidos no crime e que apreendeu a motocicleta utilizada pelos criminosos. Já o outro suspeito foi identificado, mas segue foragido.